A terra estremeceu, o sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande amor. A morte onde estás, o rei ressuscitou, ele venceu para sempre, para sempre exaltado és, para sempre adorado és, para sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. É isso aí, gente. Hoje é a mensagem de Feliz Páscoa para o pessoal que é do canal. Não tem como não estar feliz, estar contente, porque para mim, eu sempre falo para vocês aqui, o canal é um canal de concurso, mas para mim, o mais importante é a mensagem de Cristo na minha vida, é saber que realmente essa data, a Feliz Páscoa é porque ele ressuscitou, é porque ele venceu a morte, porque morte onde está o seu poder, não existe o poder da morte sobre o ato da cruz de Cristo. Então isso representa a vitória sobre a morte, representa a vida eterna, onde Deus deu a vida do seu filho por mim e por você. Então, aqui eu posso dizer claramente, posso dizer abertamente da minha fé, eu não tenho vergonha, não me envergonho do Evangelho de Cristo, assim como Paulo falou, eu não me envergonho do Evangelho de Cristo porque é poder para a salvação. E cara, eu estou aqui num retiro, vivendo algo de Deus na minha vida, sendo edificado em várias questões da minha vida particular, da minha vida como marido, da minha vida como pai. Então, não tendo por que me envergonhar de crer num Cristo que me ama tão poderosamente, sabe? De um Deus que tem um amor tremendo pela minha vida, de um Deus que tem um amor tremendo pela tua vida, de um Deus que realmente nos cuida, né? Então, é viver Cristo. Você não pode falar de algo que você não vive. Então, essa é a grande questão. Eu sei que muitas pessoas, às vezes, se sentem decepcionadas por igreja, por pregadores, por pessoas que falam uma coisa e vivem outra. Então, cara, eu só posso falar daquilo que eu vivo, eu só posso falar daquilo que eu acredito. Então, eu tento viver diariamente uma vida com Deus, ligada a Deus. Então, recebendo do amor de Deus, recebendo tratamento, recebendo o carinho que Deus tem pela minha vida. Cara, e por mais que tenha dificuldades nos dias a dias e várias questões, o que não é fácil, né? Como eu sempre digo, no mundo teremos aflições, como está na palavra de Deus, mas o sol também nasce para bons e para maus. Então, a gente vai ter dias difíceis. Mas o que me faz esse sorriso no rosto, no meio de tanta dificuldade, cara, é um Deus que não me abandona. É um Deus que me conforta em toda e qualquer situação. Tem muita gente por aí que está rindo ou está parecendo que não tem problemas, né? E no fundo, por dentro, a pessoa está morrendo. Ela está solitária, sem sentido. Então, o sentido da vida, o sentido de tudo isso, cara, é Deus, é Cristo, é a ressurreição de Cristo numa cruz pelos meus e pelos seus pecados. Então, esse é o sentido da Páscoa. Não tem, eu estou livre para falar que não é coelhinho, não é nada, cara. Páscoa é a morte e ressurreição de Jesus Cristo. É alguém que dividiu a história entre antes dele e depois dele. O que passar disso, cara, é enchimento de algo que não é o verdadeiro sentido da Páscoa. Então, para mim, cristão, comemora a Páscoa, é passagem da morte para a vida. E isso diariamente a gente faz. Diariamente você faz na sua e eu faço na minha vida. Lutando contra o pecado, porque eu, assim como você, como qualquer um, tem seus erros e é pecador. Mas eu não aceito pecar. Eu luto para que todo dia eu possa ser uma pessoa melhor. Para que eu possa ser realmente imitador de Cristo, assim como Paulo foi. Para que eu possa viver uma vida imitando Cristo. Para que eu possa vir aqui falar e conversar com vocês mensagens positivas, falando de um amor de um Deus que te ama, incondicionalmente. Ele não põe em condição, ah, eu vou amar o Marlon porque ele é o certinho. Ou aquele lá eu não vou amar. Não. O amor de Deus é incondicional porque ele te ama. A sua atitude ele pode reprovar, mas você, ele jamais vai querer deixar você de lado por alguma atitude. Então sinta-se amado por Deus. Sinta que a cruz foi para você. A cruz foi para você e foi para mim. Foi um sacrifício de amor. E se você não crê ou se você não acredita, eu convido você para hoje, nesse dia. Se você está triste, se você está aí em depressão, eu te convido para você colocar na presença de Deus o teu coração. Entrega o teu coração, entrega os teus caminhos ao Senhor e o mais Ele fará. Entrega o teu coração nas mãos de Deus e pede genuinamente. Senhor, cuida de mim. Transforma a minha vida, transforma o meu coração. Faz realmente eu ter vida em abundância para tirar todo o sentimento de tristeza, de dor. Então eu convido você a fazer isso neste momento e fazer uma prova com Deus, de uma prova sem Senhor. Eu quero que o Senhor realmente se torne real na minha vida. E é isso que eu falo, é isso que eu digo. Porque daqui a 100 anos não vai importar se eu fui o cara mais rico do mundo. Daqui a 100 anos o que vai importar é se realmente eu preguei, se eu falei do amor de Cristo, do Evangelho, que salvou pessoas e vidas. Então eu estou aqui no canal, se hoje através deste vídeo uma pessoa só decidir transformar a sua vida ou realmente encontrar, ter um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus, com o Cristo da cruz. Então eu sou muito feliz, eu sou muito grato. Então Deus tem me dado a oportunidade através do canal de falar do amor dEle. E eu não vou me calar de falar do amor de Cristo. Eu respeito todos aqui no canal, nunca falei mal de ninguém que tem uma crença diferente que a minha. Mas eu me sinto totalmente livre de compartilhar a integralidade do que eu sou. E a integralidade do que eu sou é uma pessoa que ama a Deus sobre todas as coisas. Uma pessoa que vive o Evangelho da cruz. Alguém que tem temor. Temor de um Deus que é amor pela minha vida. Porque eu não tenho temor assim de ah, é um pai, Deus vai castigar. Não, eu tenho temor porque eu tenho temor de um filho que quer ver o pai feliz. Então eu não quero entristecer o coração de Deus. Então cada momento eu quero viver para que Deus seja feliz. E diga, olha, aqui é meu filho, eu fico feliz daquilo que ele está fazendo lá, do que ele está falando. Então por isso que eu te convido a ter um encontro real com a palavra de Deus que transforma vidas. Que transforma sofrimento em alegria. Porque mesmo no sofrimento você consegue entender a razão da sua existência. Que não é só nessa terra, que por mais bonita que seja, olha só que legal, quanto a gente tem de bonito nesse mundo. Por mais bonita que seja, isso aqui é passageiro porque nossa vida é passageira. Ontem eu tinha 18, 28, 38, hoje estou com 43. Daqui 20 anos 63, daqui mais 20, 83. E a minha vida se foi. Então o que importa realmente é o amor de Deus na minha vida que me leva a ter a salvação. E é isso aí. Tamo junto gente no canal, tamo junto. Muito desejo de uma feliz Páscoa mesmo do coração. Mas uma feliz Páscoa de razão, assim, do que é o sentido da Páscoa. E não uma feliz Páscoa de boca como muitos dão. Uma feliz Páscoa sem a feliz Páscoa, mas sem sentido nenhum. Sem o real sentido da Páscoa. Então uma feliz Páscoa é o que? É o renascimento da tua vida, dia após dia. Para você ser uma pessoa aí regenerada, liberta de todo o poder do mal, do pecado, seja o que for. Mas para ter uma vida vitoriosa. E vitoriosa não quer dizer que você vai ter sofrimento. Mas vitoriosa porque você pode todas as coisas naquele que te fortalece. E todas as coisas que Paulo disse é o que? É poder passar pelas adversidades da vida e continuar firme naquele que te salvou, que é Jesus Cristo. O resto é bônus. Então continuaremos firmes, independente de qualquer coisa, nós continuamos firmes amando o Senhor Cristo. Na alegria, na tristeza e sempre juntos aí porque Deus está no controle. Grande abraço e feliz Páscoa.